Oi gente, eu sou a Dani Martinez e hoje eu tô voltando com mais um recebidos, o recebidos do mês de outubro. Eu recebi bastante coisa legal e vou mostrar tudo aqui pra vocês agora. E eu ganhei da The Zip Shop essa caixinha aqui e eles souberam que eu estava com o plano de fazer mais dois cenários pra gravar vídeo que eu quero mudar o vídeo de quinta-feira, o cenário e o de sábado também. Então eu vou fazer um cenário novo e eles me mandaram esses papéis de paredes adesivados que é super fácil de aplicar. Além do papel de parede vem uma espátula que ajuda pra deixar bem bonitinho na parede. E eu vou mostrar pra vocês só uma prévia do que é esse papel porque eu quero que vocês vejam no cenário depois que fofura que vai ficar. E olha só um dos papéis, que coisa mais fofa gente. Ele é rosa e de bolinha branca. E como eu sou uma pessoa muito ansiosa, o outro papel de parede eu não vou conseguir mostrar aqui agora. Porque eu já apliquei na parede, mas ó, tem uma foto minha aqui muito fofinha que eu tirei aqui na frente só pra mostrar pra vocês. Ficou muito lindo, eu adorei também. E agora eu vou começar a enfeitar essa parede aqui com quadrinhos, com algumas coisas, pra ficar um cenário bem fofinho pra vocês também. Eu acho que vocês vão gostar. E obrigado a The Zip Shop mais uma vez pela confiança, pela parceria. Eu adorei, muito obrigado. E em breve vocês vão ver também aqui o cenário todo mudadinho, todo bonitinho. E a Evertop me mandou um planner, gente, que eu babei. Achei muito lindo, eu achei muito a minha cara e já tô usando. Já posso contar que eu abri e já tô usando muito aqui pro canal. Pra quem não sabe o que é planner, é uma agenda que você coloca ali todo o seu planejamento mensal. Coloca tudo direitinho que você precisa fazer sem se perder. E esse daqui é o planner, gente. Tá meu nomezinho bonito. Tá 2017, mas eles me mandaram a partir de outubro, por isso que eu já tô usando. Agora no mês de outubro eu já usei. E tem toda praticamente a minha agenda aqui do que eu tô planejando pro 2017 inteiro. Já tem muita ideia bacana aqui. E dentro por mês ele tem essas pastinhas aqui, tem calendário, tem lugar pra você colocar checklist. Tem tudo, gente, é muito útil. Aqui no final ele tem a pastinha zip pra você guardar algumas coisas, documentos. Guardar as coisas. Gente, sensacional. Ah, aqui na contracapa tem pra você colocar os seus dados, caso não perder, qualquer coisa assim. Mas o meu não vou perder, com certeza vai ficar aqui dentro de casa sempre guardadinho. E eles mandaram também algumas coisinhas a mais. Tem adesivos que é muito, muito, muito útil. Papéis bonitinhos pra você ir colocando, que combina com a capa. Envelopes, muito fofo. E um bloquinho pra você escrever nele. E gente, lá no site deles tem várias opções. Você vai escolher o desenho da sua capa. Você vai preencher o seu nome que vai ali na capa. Você vai escolher a forma que você quer ele por dentro. O arame. Dá pra você montar o seu plano. Ele ficou muito legal. Evertop, muito obrigada. Eu simplesmente amei. Um beijo pra vocês. Muito obrigada pela parceria. E a Moldura Pop me enviou um quadro muito, muito fofo. Que com certeza vai fazer parte do meu cenário, porque eu adorei. Eu já abri a caixa, claro, porque eu sou muito curiosa. Já tirei toda a proteção. Ele vem todo envolvido com plástico bolha. E ele vem com todas essas proteções aqui, tá no quadro. Que é pra não quebrar, não ter problema algum. E era muito plástico bolha. E agora eu vou mostrar pra vocês que lindo que é o meu quadro. A estampa de um panda. Ai gente, olha que coisa mais fofa esse panda aqui. Com essas luvinhas azuis que combinou super legal. E ele é uma fofura. Eu amei tanto, tanto, tanto. Muito obrigada a Moldura Pop pelo envio. Vocês acertaram no meu gosto. E ó, vai ficar no meu cenário, hein. Gente, a Moldura Pop, eles não presentearam somente eu. Presentearam vocês também. Simplesmente entrando nesse site aqui que tá aqui embaixo. Você que quiser comprar qualquer coisa que tiver no site. Eles estão dando apenas 50% de desconto pra você. Esse cupom é válido até o final de dezembro. É só você colocar lá no cupom de desconto. Dani Pop, que aí você vai ter esse 50% de desconto em qualquer coisa do site. Sensacional, não é? E já vou adiantar aqui pra vocês que eu tô conversando com o pessoal da Moldura Pop em breve. Vem novidade aí, eu conto mais pra frente pra vocês, tá bom? Moldura Pop, muito obrigada pela confiança. Muito obrigada pelo quadro. Vocês super acertaram. Beijo pra vocês. E a Snap Made, que é uma loja chinesa de produtos personalizados, também me mandou presentinhos dessa vez. E o site deles, gente, é bem legal. Dá pra você personalizar muitos, muitos, muitos produtos. Lá tem tapete, tem roupa, potinho de cachorro até, tem capinha de celular, tem almofada, toalha. Tem muita coisa legal lá que dá pra você personalizar. E eles me mandaram duas coisas que eu amei. Eu personalizei a imagem, mandei lá pra eles como pedido e adorei o resultado. Eu escolhi personalizar com essa almofada aqui. Muito linda, gente. O desenho foi todo eu que criei. Eu peguei algumas inspirações ali na internet, toda bonitinha. Coloquei o meu nomezinho aqui embaixo. Dani Martinez. E o logo do YouTube, claro, que vai personalizá-la na minha sala, toda com a minha cara, toda fofinha. Eu simplesmente adorei com essas cores. O enchimento não vem, tá? É somente a capa mesmo. Mas, gente, o resultado, o tecido, a impressão é muito bonita, vale muito a pena. E me mandaram também esse copo térmico aqui, que vem com a impressão que você escolhe aqui dentro. Tem escrito aqui Dani Martinez. Eu fiz uma menininha, peguei na internet. Fiz toda essa montagem toda colorida, que eu simplesmente adorei. Pra beber, copo térmico. Abriu, fechou. E pra colocar o líquido aqui dentro, super útil. Com certeza eu vou utilizar a SnapMade. Muito obrigada pela confiança novamente. Se você quer conhecer o site deles, tá aqui. Tá no box de informação, como todos que eu já falei aqui hoje. E, gente, a SnapMade também está presenteando vocês. Eles estão dando 15% de desconto pra você que comprar com valores até 50 dólares. E você que ultrapassar o valor de 50 dólares, você vai ter 25% de desconto. Pra usar o cupom, tá aqui embaixo também no box de informação, mas são esses dois aqui. Só na hora que for finalizar a compra, copiar esse código aqui e colar lá no cupom de desconto que você ganha esse presente deles. Mas acessa lá, gente, que tem bastante coisa legal. E a Laços Online, que é uma lojinha super fofa, que tem um monte de coisa que você com certeza vai usar aí pra algum DIY. Eles me mandaram alguns presentinhos e eu vou mostrar pra vocês. O site deles é esse aqui, tá? Tá aparecendo. E eles me mandaram numa delicadeza, gente. Tudo tão bonitinho, tão arrumadinho. Dá até dor de bagunçar. Eles me mandaram fita de bolinhas, mais fitas bem bonitas, corações, pomponzinhos, borboletinhas, florzinhas. Tem um monte de coisa aqui, tudo pra decorar o DIY. Flor de crochê, gente. Uma graça essa daqui. Claro, não podia faltar. E eles esperam que tudo que eles mandaram e o que eles têm no site possam inspirar mais a gente nos nossos próximos DIY. Eu com certeza vou usar muita coisa daqui. Vocês vão ver pelo vídeo. Muito obrigada, Laços Online, por ter confiado também nessa parceria aqui no canal. E a Handicola, que já é uma parceira antiga aqui no canal, me mandaram mais cola pra eu utilizar aqui. Porque eu uso muito, vocês sempre vêm por aqui. E me mandou também uma coisa muito legal, que é cola quente na cor preta. Será que vem DIY daqui, hein? E Handicola, muito obrigada pelos produtos. Valeu, a nossa parceria. E o Veja, gente, o número 1 contra o Esfrega e Esfrega. Me enviaram também produtinhos pra eu utilizar. Muito obrigada, veja. E, gente, nós todos aqui dos canais de DIY no YouTube, temos uma parceria muito legal. A gente se conversa muito. A gente conhece quase todo mundo. E a Gabi, do canal PocTV, ela me mandou um presente super fofo que ela faz, gente. Ela tem uma lojinha que também faz planner. E é ela que faz tudo a mão. E esse daqui, gente, eu vou confessar pra vocês que eu ainda não abri. Porque olha como ele tá bem embrulhadinho. Ela manda assim, bem fofinho. Gente, ela é muito caprichosa. Vem tudo bonitinho aqui com o nome. Aí vem a fitinha aqui toda amarradinha. Toda na folha de seda. Toda delicada. Que dó de abrir, Gabi. Que coisa mais fofa, Gabi. Que capricho. Ela faz, gente, num fichário. É tecido. Coloca aqui o seu nome. Pocplanner, que é o nome do planner que ela faz. O fecho, gente. Esse detalhe de estrazo. Um assinho pendurado. Pra abrir é só dar a volta ali na florzinha. Eu acho que eu vou derrubar alguma coisa aqui dentro que veio. Tem um monte de clipes. Olha que coisa mais criativa. Várias coisinhas aqui pra você ir distribuindo. Marcador. Olha, gente, esse capricho da Gabi. Adesivo. Coisa mais linda. E aí vem o seu nome. Dani Martinez, no meu caso. Tem uma cartinha. Ai, gente. Isso daqui é personalizado? Acho que vai pra todo mundo, hein? É todo explicando como que é, meus dados, objetivos, contatos. É toda uma agenda selecionada. Muito legal. E olha que demais isso daqui. Tem essa partezinha aqui que quando você vai no mercado, que você quer saber o que você precisa comprar. Ele é plastificado pra você colocar com caneta, poder utilizar várias vezes, apagar, escrever de novo. Muito legal. E aqui pra você encaixar sempre no dia que você tá, pra não se perder. Gabi, adorei. Adorei. E aí vem mês a mês, todo bonitinho, pra você se planejar. Gabi, sucesso pra você, amor. Eu simplesmente amei o seu trabalho muito delicado, muito caprichado. Muito obrigada por ter me enviado esse presente. E quem quiser um planner como esse, personalizado, todo fofo da Gabi, tá aqui também o site dela, a lojinha dela, pra você comprar, ok? E por último, no vídeo de hoje, eu quero contar pra vocês uma novidade, que na verdade não é novidade. Há mais ou menos um ano atrás, eu criei uma loja na internet que se chama Black Panda. E eu tinha planos de vender muitas coisas lá. Nunca divulguei aqui no canal, porque eu tive alguns problemas aí que me cortaram muita coisa. Também o canal tá me consumindo muito tempo, então eu não consegui por em diante a minha lojinha. Mas na lojinha eu vendo coisas que são almofadas de emoji. Cá entre nós, emoji é uma coisa que tá muito na moda e quem não gosta de receber um presente de emoji. E o que eu tenho na loja são almofadas super fofinhas. Elas são grandes, gente. É uma pelúcia, assim, muito deliciosa. Ela é anti-alérgica, vale a pena. E fora esse modelinho aqui, tem outras que eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem esse sorrisinho aqui, tem a chorando de rir, tem a fofinha almofada de pelúcia a piscando. Tem o emoji, um dos que eu mais amo, que é o emoji apaixonado. E tem também o muito querido Cocozinho. Gente, ele é muito gostosinho, muito fofinho. Lembrando que essa pelúcia aqui, ela é anti-alérgica. Então se você quer ir presentear uma criança, namorada, alguém que tem alergia, pode ficar despreocupado, tá? E o site, gente, é esse daqui, Black Panda. Tem toda eu ali, ó, toda bonitinha, mostrando pra vocês todos os desenhos. Tudo muito bonitinho. Acessa lá blackpanda.com.br, que tem a minha lojinha com almofadas de emoji. Em breve, vou colocar mais coisas ali. Mas por enquanto, quer comprar almofadas de emoji? Corre lá no Black Panda. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, recebidos de outubro. Teve bastante coisa aqui pra mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. O site de tudo que eu falei, estão todos aqui embaixo. E se você gosta de vídeos de recebidos, deixe seu joinha. Vou mexer o botão de joinha pra eu trazer, em novembro, mais recebidos pra vocês. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que eu tô sempre por lá, mostrando coisas diferentes. Obrigada a todos vocês pela parceria. Obrigada a todos vocês por me assistirem. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.